O Cícero Pompeu de Toledo, São Paulo e Atlético. Thiago Real lança, Vinícius pra chegar batendo, perdeu com o passo, ainda assim, bateu pro gol, ela passou. Charles pisa, aí o Thiago Real. Mal, Thiago, deu de graça pro Arce. Contra-ataque tá desenhado, Moreno, pro Riascos, corta, sobrou o Martínez, pro gol, bateu pra fora. A bola caiu limpa, caiu de frente pro Martínez. O Henrique teve que se virar, tirou e tirou mal pro centro da área, o Martínez com o pé esquerdo bate pior ainda. Palmeiras se livra do primeiro gol. Fica plantado, só na marcação, Márcio Araújo. Riascos tem espaço pro cruzamento, ela vem na grande área pro Martínez, tira por baixo o Ayrton. Cruzamento perigoso, entre o Ayrton e o Bruno, fechou o Martínez. Vem o lateral do Palmeiras, tá aí ele na tela pra você, pra colocar em escanteio. Agora sim, autorizado o Arce. Vem pra bola, Arce. Espalma, Bruno, espetacular de mão trocada. Braço direito, palma da mão direita, linha de fundo. A bola passou da barreira, ganhava a direção do gol. O Bruno foi buscar no alto, deu o escanteio. Tá aí o Marcelo Oliveira se afastando. Dividiu o Corona, enfiou. É boa a bola pro Moreno, ele isolou. Tava ele, a bola, o Bruno e o gol. Isolou o Moreno, chutou no alto, chutou na lua. Comemora o torcedor do Palmeiras. O Moreno teve a grande chance do Tijuana na primeira etapa. É gol perdido, Rodrigo. Muito perdido. É o que tenta o Palmeiras. Arce, cruzamento no alto. Subiu, Riascos tocou pra fora. Ganhou, ele é forte, ele é alto. E o Martim Vazquez apita final do primeiro tempo. Reveja uma última bola quente do Tijuana nesta primeira etapa. Ficou pregado, só torcendo o goleiro Bruno. Ela passou 0x0, ficou legal pro Palmeiras. Arce, de novo pro Riascos. Passou bem a guarda do Márcio, caiu por dentro. Ele é abusado. Tá aí o colombiano. Não bate de novo, o Charles acompanha. A bola vem invertida pro Ruiz. Passou o Arce, Ruiz, pé esquerdo pro gol. Espalma, Bruno! Voltou pro Castilho na grande área. Acompanha o Thiago Real. Tira o espaço dele também o Henrique. Vale a repetição. Aí a jogada antes do Ruiz pra boa, defesa do Bruno. Tira o espaço dele o Charles. A bola chega com o Riascos, com o pé direito. Ele ameaçou o chute. Henrique acompanha. Riascos, pé esquerdo. Bruno! Espetacular o goleiro do Palmeiras. Na ponta do dedo. No alto foi buscar. Revejam. Que defesa espetacular do Bruno. Tá bem no jogo mais uma vez o goleiro Bruno. Chute quente. Bola pro Ruiz. Contra ele o Charles. A é de 23 pra 23. Ruiz cruza na grande área. Pegou no jogador do Palmeiras. A bola tá viva. Bruno! Saiu abafando o Marques. Atrapalhou o atacante do Tijuana pro giro. Tive até a impressão da bola ter pegado por último no Bruno. A gente revê. Uma bola que o Rony tentou cavar a falta. Deu o contra-ataque. Bola quente na área. Cortou o estranho. O jogador do Palmeiras. Ajeita pra quem chega de trás. Tá aí o Marques. Bola pro Riascos. Pé esquerdo pro gol. Riascos com desvio. Ela vem pro Bruno. Deu o sorte o goleiro do Palmeiras. Ela desvia e cai justamente no canto pro qual ia o Bruno. Riascos mais uma vez. Com essa canhota que funciona. A bola bate no Henrique no meio do caminho. E Bruno fica amortecido com ela. E Bruno fica amortecido com ela.